Bota na casa, vem ficar comigo Sonhei que eu estava fazendo amor contigo Foi tão difícil Quando acordei, você não estava Então eu chorei Vem que eu desvenho Você está passado Passado estéreo Sou seu namorado E deu um sorriso Minha vida frota Eu sinto veneno Sem o seu amor Virando as rodas Virandinha Tá pra casa Vem ficar comigo Sonhei que eu estava fazendo amor contigo Foi tão difícil Quando acordei Você não estava Então eu chorei Então eu chorei Vem que eu desvenho Eu esqueça o passado Vou passar o mistério Sou seu namorado Deu um sorriso Deu um sorriso Minha vida flor Desse indivíduo Tem o seu amor Vem que eu desvenho Vem que eu desvenho Vem ficar comigo, foi bem que eu estava, fazendo amor contigo, foi tão difícil, quando eu acordei, você não estava, então eu chorei. Vem ficar com medo, de ser seu passado, não faça mistério, sou seu namorado, me deu um sorriso, minha vida ator, me sinto perdido, sem o seu amor. Vem ficar com medo! Tchau, tchau, tchau